Com uma marra de metedor, hoje aqui é uma seta as blogueirinhas sem pudor Os gatos do rio que é pra Vicenta em Salvador Com a nova onda que os pivete que lançou Com uma marra de metedor, hoje aqui é uma seta as blogueirinhas sem pudor Os gatos do rio que é pra Vicenta em Salvador Com a nova onda que os pivete que lançou Com uma nova R que lançou Traz o René C As tarde tem baile Chuchuca joga em mim Tô black style Vem jogando é tchaca que tá suave Vem jogando é tchaca que tá suave Bitch parece aquele ciclone Trava lona, fico pelada no meu iphone Safagona, sabe meu vulgo pra que meu nome Sai da onda, e se tu pede pra eu vou ao cõe Com uma marra de metedor Hoje aqui é uma seta as blogueirinhas sem pudor Os gatos do rio que é pra Vicenta em Salvador Com a nova onda que os pivete que lançou R que lançou Uma marra de metedor Yeah Uma marra de metedor Uma marra de metedor Uma marra de metedor Cinco G de cães O set que bolou Só porque eu canto pagode Livro em fama de comedor Só porque toco malote Rapariga comentou Ela te caçou desse sapate Errou de sol Só porque estourei ela me ama Só porque estourei ela me ama Amo essa piranha Dente de porcelana Só porque senta na nova e te deu fama Hoje ela tira a onda Tá me atendendo essa massa Ela quer me ter Quer me ter Na onda do MD Baby, baby Cães fudeu Cães fudeu Cães fudeu Tá calando e o vermelho Ela senta no pelo No pelo No pelo No pelo No pelo Os pivac vem do gay Hoje quem é corro tipo Kenyan Kenyan É tu dança nego tipo os Havaian Os Havaian Tu viaja nesse monejo baiano Eu to bailando Nessas afropatias eu to badogando Baila Negra, elegante, estagiado Que só veste grife Não ligo pra esses otário Que não tem suínca De hoje eu fico na pan De Bilabong eu fico na pan De play imita até minha fã Isso é Uma onda rádio de metedor Hoje é que é uma seta as blogueirinhas sem pudor Esse gato do rio quer pra Vicenta em Salvador Com a nova onda que os pivete que lançou Uma onda r que lançou Uma marra de metedor Hoje é que é uma seta as blogueirinhas sem pudor Esse gato do rio quer pra Vicenta em Salvador Com a nova onda que os pivete que lançou Uma onda r que lançou Faz um remex Às tarde tem bairro Chica joga em mim Que eu to black style Vem jogando a checa Vem jogando a checa Tá suare Tá suare Tá suare Tá suare Tá suare Cifre Cifre Tchau Tchau E aí Con ja E aí Obrigado.